A força vai continuar, eu vim devolver o seu sorriso favela Leve e solta pra cantar, nunca esquecer como sua paz é bela A força vai continuar Eles tentam te convencer, que sua sina é sofrer Vendo seus filhos morrer, não, 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 não É, eu posso entender, que pelas esquinas ver Suas lágrimas correr e acabar sua